Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Pod, um novo espaço aberto aqui no canal do YouTube do Governo de Patu, onde a gente vai ter uma conversa muito legal com os artistas de nossa cidade. Então, se preparem que a gente vai ter aqui um bate-papo muito bacana para entender como funciona o cenário cultural da nossa cidade. Hoje, a gente escolheu o dia 31 de outubro para dar início às nossas produções aqui no Cultura Pod. E não foi uma data escolhida à toa. Dia 31 de outubro é a data que marca o nascimento de Carlos Drummond de Andrade. O que isso tem a ver? Hoje é um dia especial para a nossa cultura, não apenas por esse marco desse nascimento desse grande poeta, mas porque é a data que é reservada especificamente para o Dia Nacional da Poesia. E, para começar, a gente não poderia fazer de uma forma diferente. Nós temos aqui dois convidados muito especiais. Ele, no alto da sua história, grande professor, um arauto da cultura patuense. É assim que a gente conhece o nosso entrevistado do dia. Ele que tem uma produção muito versátil. Vai do soneto ao cordel, do clássico ao popular e é bastante reconhecido em todo o estado do Rio Grande do Norte pela sua produção. É membro da Academia Patuense de Letras. E entre as suas produções recentes, a gente tem o seguinte verso. Ela, ainda jovem, também já tem sua história marcada no estado do Rio Grande do Norte. Ela também é membro de diversas academias. Entre elas, a Academia de Trovas do Rio Grande do Norte e tantas outras. Sua produção não é só conhecida aqui na cidade. Ela é conhecida a nível nacional e internacional. E, dentro de todas as suas produções muito conhecidas nas redes sociais, a gente tem a seguinte... Sou a emoção sentida no reencontro esperado. Sou a flor mais colorida do campo verde orvalhado. Sou a estrela a brilhar. Eu sou a brisa do mar. E quando o sol vai sumindo, eu sou o céu cor de gema. Sou o verso de um poema que a vida escreveu sorrindo. Eu tenho a grata satisfação de estar aqui comigo na nossa primeira entrevista, o poeta José Bezerra de Assis e a poetisa Lucélia Santos. Então, meu povo, olha, eu estou muito feliz de ter vocês aqui no nosso primeiro programa. É uma satisfação, assim, eu não sei nem como mensurar de estar aqui na frente duas pessoas que têm uma representatividade tão grande na cultura da nossa cidade. E não só aqui, eu me atrevo a dizer, na cultura do estado e do país também. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Cultura Fódio. Obrigada. Eu que agradeço desde o convite, né? Participar ao lado de seu Zé também é uma honra. E estamos aí. Eu me sinto muito satisfeito e também já de antemão agradeço essa oportunidade. Sinto-me lisonjeado por estar iniciando esse bate-papo aqui com o nosso confrade e secretário de Cultura do nosso município. É um prazer muito grande e me coloco à discussão para a gente bater um papo bem descontraído, bem aberto e falar bastante de poesia. Estamos aqui prontos já. E eu queria primeiro a gente, para começar, começar nosso bate-papo. Me conta como José Bezerra de Assis se tornou o poeta José Bezerra e como Lucélia Lopes Santos se tornou a poetisa Lucélia Santos. Pode ficar à vontade. Quem começa? Quem iniciou primeiro na história, né? Então... Eu digo que esse presente que recebi com muita naturalidade e simplicidade, com muita espontaneidade, com muita vida, vida lá no meu pé de serra, nos rincões de Antônio Martins, é fruto de uma hereditariedade. Não digo que foi algo por acaso, algo que caiu pronto. Eu, na minha adolescência, prestava muito atenção a um tio meu que era poeta, um poeta de mão cheia, como a gente diz na expressão popular, que era um cordelista de alto grau e muito, assim, aquele sertanejo que expressava todos os seus sentimentos através da poesia. Era trabalhador do campo, trabalhava na agricultura, os dias e mais dias, a vida toda. E sempre à noite, no claro da lamparina, ele sentava, depois do jantar, para escrever todas as ideias que pensava quando estava trabalhando na roça, durante o dia. à noite, ele sentava para escrever poemas, escrever cordéis e eu comecei a ter acesso a essas produções dele, achando aquilo muito interessante. Para mim, era um ponto marcante e ele tinha uma letra que não era muito boa, devia trabalhar muito no pesado e achava que a minha letra era melhor e pedia para eu passar limpo os rascunhos. Me entregava uma caderneta, um lápis e eu passava tudo a limpo, organizando aqueles poemas, sem saber, ele só dizia, olha, faça tudo direitinho nessa linha, escreva, até ali não pode emendar com a outra. E eu ia fazendo aquelas cópias daqueles poemas. De certa forma, já ensinando como era a métrica, né? Pois bem, pois bem, sem ele dizer, eu já ia percebendo que era um tipo de texto diferente dos textos comuns. E depois, quando ele fazia aquela leitura, eu prestava atenção na tonalidade que ele desenvolvia. E ele, depois de tudo pronto, esse aqui está um cordel, esse outro aqui é um poema que eu escrevi, isso aqui é uma produção de cordel. E assim, aqui são produções em seis linhas, que são estrofes, são estrofes de seis linhas, sextilhas. Isso aqui são décimas de dez versos. Explicava para mim o que era mote, mote de sete sílabas, mote de dez sílabas. Então, eu já estava recebendo aquelas aulas daquele meu tio. Uma formação dentro de casa. Isso mesmo. Já sendo poetizada. Já sendo poetizada. Eu comecei a assimilar tudo, todas aquelas informações. E depois ele me presenteava, ele ia para a feira, comprava cordéis. Meu pai também ia para a feira, comprava cordéis e trazia para que eu fizesse leitura. E naquele tempo, lá naquele pé de serra, no tempo de inverno, no tempo da produção, no tempo da colheita, havia as desbulhas de feijão. Desbulha de feijão. As famílias se juntavam para desbulhar feijão. Era uma festa. Então, qual era a atração? Me escolhiam para ler cordéis. Lia os do meu tio. Ele mesmo que incentivava. Leia isso aqui. Ele era muito tímido. Preferia que eu fizesse a leitura dos trabalhos dele e também dos cordéis que eram comprados na feira. De Leandro Gomes de Barro, de Manoel Camelo dos Santos e tantos outros. Eu fazia aquela leitura e o pessoal lá de Burano Feijão ia escutando as leituras de cordeiro que eu fazia. Isso foi para mim... Ali nasceu José Bezerra de Assis, o poeta. Isso foi para mim, enquanto eu ainda estava meio por fora de tudo isso, ainda sem incorporar, apenas de uma forma superficial, eu participando daquele processo, e ainda sem ter aquela sensibilidade, aquele desejo de também despertar para fazer aquilo. Para dizer, não, eu agora vou fazer. Agora quem vai fazer o verso sou eu. Ainda bem antes disso, eu ficava sempre, sempre deslumbrado com tudo aquilo. Isso me ajudou muito no desenvolvimento da leitura, porque eu ainda estava, devido ao ambiente em que a gente vivia, quando eu comecei a ir para a escola, eu já fui para a escola com oito anos de idade, primeira vez. Mas, devido a tudo isso, eu já fui alfabetizado para a escola. Quando eu cheguei à escola, eu já sabia ler com desembaraço. E quem fazia? Quem fez isso? A leitura de cordel. Essa prática de leitura de cordel, então, contribuiu muito para que eu despertasse para a leitura e a fizesse com desembaraço. E depois, sim, eu fui tendo sensibilidade, aos poucos fui adquirindo vontade e fui despertando, despertando, vendo aquela inspiração do meu tio. Cada vez mais ficava admirado. E aí pensei, eu vou ver se eu sei fazer alguma coisa também. Já basta de ficar só, assim, me deleitando com o que é dos outros. Sendo interlocutor, além dos casos. Será que eu não posso criar alguma coisa? Eu já ficava pensando, eu já adolescente, já... Será que eu não posso fazer alguma coisa também? E aí comecei. Comecei a fazer, escrevia, levava para ele ver. Você olha, meu tio, dá uma olhada nisso aqui. Isso é alguma coisa parecida com o que o senhor faz há tanto tempo? Ele olhava e eu dizia, é, isso aqui precisa de um polimento. Precisa de um polimento. Tem que ter um toque de aperfeiçoamento, né? Isso. Para ficar mais profissional. Para ficar melhor tem que ser assim, assim. E eu fui, assim, entendendo que precisava mesmo aperfeiçoar e sempre ficava levando. Ele disse, olha, eu vejo que você tem tendência. Ele ia avaliando. Eu vejo que você tem tendência também para isso, né? Aí eu dizia, bom, eu estou motivado, né? O senhor tem me dado muita chance para que... Só se eu fosse tão arredinho a uma coisa que eu acho tão bonita, né? Eu admiro tanto. Então, e depois disso, de uma forma mais exterior, Eu comecei também a me afeiçoar por uma modalidade da arte da poesia. Isso de forma mais sazonal, isso mais raro acontecia lá naquele tempo e no lugar onde a gente habitava. As cantorias, as cantorias, né? Os repentistas. Quando eu fui assistir a primeira cantoria, fiquei encantado, fiquei encantado, encantado. Eu tinha uns 14 anos, por aí, 13, 14 anos, mas fiquei encantado com a versatilidade daqueles artistas. E eu sem entender, nos primeiros momentos, que eles cantavam de improviso. Eu pensava, a impressão que eu tinha é que era toda uma bagagem decorada que eles tinham. Mas quando começou, aqueles primeiros momentos, 20 minutos, assim, de baião de viola, Um terminava, um repente, e outro começava. Aquela toada bonita, aquele baião tão intimado. Aí eu parava, assim, porque naquele tempo, eles forçavam muito, porque não tinha energia, né? Diga-se passagem, não tinha energia. Aí o som era mais pesado. Sim, e a voz, aquele microfone, pra dar potência à voz. Aguentar a noite cantando sem microfone. Era tudo no gogó. E eles ficavam muito suados, assim, passando lenço na testa e o sol. Pingava mesmo, forçava muito. Aí depois vinha o segundo baião, vinha o terceiro. Aí quando escambava de 11 da noite em diante, eu ficava me perguntando. Mas como esses caras têm tudo isso? E memória, né? Que é HD, que é um HD externo, praticamente. Como é que dá pra juntar tudo isso? Mas depois eu comecei a ver que eu comecei a... Eu não entendia bem o que era improviso ainda. Falava improviso. Eles diziam, de repente, cantando de improviso. E eu ficava cantando de improviso, né? Ficava sem entender isso direito. Mas na hora que apareciam os motes que a plateia entregava no papelzinho por escrito, né? Os motes, né? Tinha um mote que foi muito... Que foi muito, naquele tempo, muito cantado. Depois surgiu os programas de rádio. Era muito solicitado. Minha casa cercada é um jardim e fulano no centro é uma flor. Esse mote foi muito cantado. E isso era dado nas cantorias, né? Um mote romântico, né? Aí, quando eu vi ele desenrolar tudo aquilo que terminava no final, a estrofe, aquele pedido que foi feito de momento lá de alguém da plateia, eu comecei a perceber, ah, isso é que é improviso, isso é criatividade da hora. Os caras não estavam aqui com bagagem decorada, não. Eles estão criando mesmo. Aí é que a admiração ficou maior. E entrou um brilho no olhar, né? Sim. Aí reforçou mais a ideia de ser poeta, né? Sim, isso foi me dando incentivo, eu ficando tão apaixonado por essa arte. Aí voltava para casa, depois ia trabalhar na agricultura, claro que eu trabalhava na agricultura, colhendo algodão, a roça. E aí vinha aquela vontade, assim, será que eu consigo fazer alguma coisa dessa num momento? Aí ia tentar. Lá no meio da capoeira. Aí começava e saía alguma coisa, né? Trabalhando e criando, né? Criando. E junto com o meu tio, o meu tio lá também, trabalhando na roça. Ele especializava no assunto. Pois bem. Então, foi por aí que tudo começou. E você, Lucélia? Como foi o seu despertado? Minha história tem umas partes, assim, bem parecidas com a do seu Zé. Eu também venho de uma geração, assim, de uma família de poetas. Meu avô foi cantador, só não tocava viola, mas ele foi cantador. E como ele não, assim, não fez profissão, mas ele era um cantador substituto. Na cantoria, quando algum cantador que marcava de cantar naquele local e não aparecia por algum motivo, aí mandavam chamar meu avô. Chama Esmerino, Esmerino, vem cantar no lugar de fulano. Aí ele ia e cantava. E aí vem, de lá pra cá, meu pai é poeta, o irmão gêmeo dele também, a irmã dele também é poeta. Tenho vários primos, descendentes também de uma evolução. Como é que não tem como não ser poeta? Faz a geração todinha, né? Já nasci ali no meio. Tá no meio, tá no sangue. Como meu pai já desde criança também vivia nesse meio, assim, de cantoria, então, desde eu pequena, ele já me levava pras cantorias. Inclusive o festival aqui de Patu, né, eu comecei a vir, eu acho que desde o primeiro. Meus oito, nove anos, desde o primeiro. Eu vinha, aqui ao lado da igreja, a gente ficava em pé, a noite toda, ia ali de frente pro palco, assistindo os cantadores cantar, e eu achava a coisa mais linda. Quando eles erravam uma rima lá, eu dizia, vixe, essa palavra não rima ou não? Eu não sabia fazer ainda, mas eu já entendia se aquela palavra estava rimando ou não quando se sentava. Não cabia, construía, né? É, eu já pensava, não, isso aí não teve nada a ver, ele errou isso aí. E eu criança, assim, eu lembro que eu gostava tanto já de olhar, né, de assistir a cantoria, que os coleguinhas de escola chegavam pra mim e chamavam, ela falou, sério, vamos brincar no parque? Deixa sua mãe, mas seu pai assistindo, vamos brincar? Eu olhava assim, eu inventava uma desculpa, eu digo, minha mãe não deixa não. Só que não era ela que não deixava, eu que não queria sair dali. Eu queria estar prestando atenção. Você que estava tão ligada no ambiente, queria permanecer lá, né? Isso, eu queria aprender. Aí, em casa, eu via, pai tinha cordéis, tinha livros de poesia, tinha autoria de vários outros poetas, né? E eu gostava de, quando comecei a ler, as minhas primeiras leituras foram cordéis. Eu lembro um cordel que ele tinha, que era a Donzela Theodora. Foi a minha primeira leitura em cordel, foi a Donzela Theodora. E aí ele vivia escrevendo nos caderninhos dele de poesia. Eu criei esse hábito também de ter vários caderninhos em casa para escrever meus poemas. Por volta dos 13 anos, na escola, eu comecei a escrever os primeiros versos. Ainda, né, a gente quando inicia desmetrificado, faltando um verso, tá quebrado, essas coisas. E quando eu fiz, eu acho que eu tinha 14 para 15 anos, eu olhando os cadernos de pai, eu digo, rapaz, eu vou ver se eu faço uma estrofe maior, que eu fazia quadrinhas e cestilhas ali, mal feita, mas fazia. Aí eu digo, eu vou ver se eu faço uma dessas de 10 linhas que o pai faz. Aí eu peguei, fui fazer, escrevi lá. Aí eu peguei um caderno dele, eu digo, vou comparar para ver se eu fiz as rimas certas, né? Se o esquema de rimas está certo, eu fui olhar, olha, esse aqui está rimando com aqui, a terceira com tal, não sei o quê. Olha, está dando certo. Aí corri e fui mostrar para o pai. Pai, olha aqui, eu fiz uma décima. Aí o pai disse, você fez uma décima? Foi, olha aqui, aí ele olhou, ele fez. É, a primeira está boa, continue. Aí eu... Arrochei. Arrochei. Aí começava a escrever, só que eu tinha vergonha de mostrar para o povo. Quando eu era adolescente, eu não queria mostrar a ninguém. Eu fazia e deixava só nos meus cadernos, mostrava só assim. Os meus coleguinhos de escola, que a gente na época não chamava nem de poesia, chamava de pensamento. A adolescência. Lembro bastante. A gente, ah, é meu caderninho de pensamento. Caderninho de pensamento. Quem não teve, eu... Era. Aí já na faculdade, meus vinte e poucos anos na faculdade, comecei a escrever soneto. Você é formada em pedagogia? Sou formada em pedagogia. Aí durante a faculdade, eu comecei... Foi quando surgiu o Facebook, né? Aí eu fiz a conta do Facebook, criei lá e tal. Aí eu pensei, rapaz, eu vou começar a postar. Não tenho nada para postar no Facebook. Vou postar os versos que eu faço. Aí comecei a postar. Aí foi aparecendo o pessoal de fora que curtiu, de outros estados, poetas. E foram gostando, dando aquele incentivo. Aí a gente vai, né? Ah, então eu estou fazendo direito. Porque eu entendo que a partir da emancipação das redes sociais, a gente meio que se empolga para mostrar aquilo que a gente gosta de fazer. Para mostrar que gosta, que sabe fazer. Eu nem sabia tão bem assim ainda, mas fui postando. Aí criei uma conta no Recanto das Letras. Lá tem tanto... Muito, muito interessante. Tem o mais de 60 textos lá, poemas publicados e eu nunca mais postei nada. Tem uma galera de lá que comentava direto e diz assim, não sei lá, apareça. Saudade. É, saudade. E eu nunca mais tenho tempo de estar postando direto. Mas aí, graças às redes sociais, eu fui perdendo o medo de mostrar o que eu faço. Fui melhorando, fui conhecendo poetas já mais experientes, né? Que também fui aprendendo com eles. E a gente não sabe tudo. A gente vai aprendendo com o que o outro tem para ensinar a gente. Aí eu fui tendo contato com poetas da Paraíba, do Pernambuco. É, do Ceará. E aí foi se estendendo pelo Brasil inteiro. Aquela teia poética nas redes sociais. Até chegar fora do Brasil. Até chegar. Agora já, depois da faculdade, foi que eu entrei nas academias de trovas. Aí comecei a participar dos concursos de trovas Brasil afora. E mais recente, nos últimos 3, 4 anos, que comecei a participar de concursos de trovas do exterior. Que é pela Organização Mundial de Trovadores, que é a OMT. Aí eu já consegui, acho que 3 ou 4 classificações fora. Já teve um primeiro lugar no Equador, que foi para mim o maior orgulho até hoje. Um terceiro no Japão, um quarto, eu fui de segundo, nem me levei no Uruguai. É porque eu só sei olhar no certificado, porque eu não decoro mais não. E pronto, aí por aí comecei a escrever e não paro mais não. O que vem na mente a gente vai colocando. Primeiramente eu coloco no papelzinho aqui para eu não esquecer. Guardo meus caderninhos diversos em casa. E a gente observa aí que a história de vocês é muito representativa na construção da produção de vocês. E aí eu queria ver uma pergunta que eu acho que muita gente deve fazer quando vocês estão em meio a entrevistas ou coisa do tipo. Vocês escolheram a poesia ou a poesia escolheu vocês? Eu digo que eu escolhi pelo tipo de estilo ao qual eu dei preferência. Já pelos motivos que citei na conversa anterior. Eu, pela natureza, pelo ambiente familiar, eu me identifico bastante com a literatura de Cordel. Esse foi o estilo que me deu toda essa condição de... Com muita humildade dizer assim, eu também sou poeta. Eu também faço parte desse plantel. Porque os demais estilos que são tantos, né? São tantos, são tantas modalidades de produções poéticas. Mas este aí, como... Neste poema que eu escrevia no dia... No dia 8 de outubro, que era o título nordestino. Nas outras estrofes, eu falo, assim, mais ou menos da característica do nordestino, do ser nordestino. E a literatura de Cordel, ela era inteiramente nordestina. Ela é uma marca da poesia popular nordestina. Portanto, eu cheguei para... Entrei para essa escola, entrei para essa escola por toda essa atração que ela me causou e procurei entender, a partir das instruções do meu tio e dos repentistas, os quais eu ouvia com tanta atenção, o desempenho deles, que todo o trabalho deles, o Celas sabe muito bem, é tudo no estilo literatura de Cordel, tudo que eles cantam. E é, assim, uma diversidade muito grande de gêneros, de gêneros e modalidades da poesia popular nordestina. A gente faz questão de reiterar a nordestina, porque nas outras regiões, esses estilos poéticos, eles não são evidenciados. Apenas no nordeste. É como as sextilhas, as septilhas, as décimas, aí vem o... As oitavas. As oitavas. Vem as quadras, as quadrinhas e as trovas, elas já têm uma dimensão maior, elas se espalham por outras regiões. Mas esses outros estilos, todos são inteiramente nordestinos. Por isso que eu escrevo sextilhas, sete linhas, oitavas, décimas, estilo galope, martelo, e as sextilhas agalopadas. Então, tudo isso, aquelas décimas alternadas que os cantadores desempenham no perguntado e respondido, nos dez a quadrão, no quadrão respondido e perguntado. Enfim, toda aquela... Os dez de queixo caído, o oitavão rebatido, é uma infinidade. Tem estilo para não contar nem no dedo, né? São muitos, são muitos. Então, acho que Lucélia tem uma modalidade diferente, que ela é muito habilidosa nisso aí, que foge desse campo, né? Que é o soneto. Eu, o soneto, eu, depois de muito tempo, eu fiquei pensando, será que eu sei fazer um soneto? porque eu pensava, de tanto escrever nessa modalidade da poética nordestina, esse estilo popular, sertanejo-nordestino, eu não sei se eu consigo fazer uma composição que saia disso aí, no caso, o soneto. Aí, tentei, até mostrei para ela, Lucélia, faça uma avaliação, Lucélia, isso é um soneto, porque ela é especialista em soneto. Sério, como é que fica para analisar um soneto de Zé Bezerra? Eu fico imaginando. É complicado. Eu, às vezes, quando a gente trabalha junto, a gente trabalha no mesmo ambiente de trabalho, a gente fica assim, ah, meu Deus, eu vou colocar um texto para o seu Zé avaliar. A gente fica, oh, meu Deus, será que vai dar certo? Será que está bom? Será que está a altura do seu Zé Bezerra? Aí, você ficou, né? Numa responsabilidade de analisar um soneto de Zé Bezerra. Mas eu analisei e vi que estava bom. Aí, o que é que eu faço? Às vezes, a gente, quando escreve um estilo diferente, a gente não tem confiança, né? Mas, eu disse, continue porque isso aí está bom. Então, pode fazer outros. Então, para o seu Zé, pelo que eu entendi, o senhor que escolheu a poesia. Claro. E para você, Lucélia? Ah, assim como a minha estrofa que você iniciou, né? Sou o verso de um poema que a vida escreveu sorrindo. Então, eu sinto que a poesia é quem me escolheu. Eu apenas fui adquirindo alguns conhecimentos na questão dos gêneros, né? Que a gente não nasce sabendo. Mas, eu fui sentindo a poesia em mim já desde criança. Quando eu criava minhas músicas, ainda nos meus sete, oito anos, olhando o sol se pôr, e eu lá imaginando coisas e criando, cantando. Coisas que até hoje eu ainda tenho na memória. Então, a poesia, assim, o poema, né? O cordel, essa coisa já veio bem mais para frente. Então, eu sinto que a poesia é quem me escolheu já desde criança. Eu só fui me exabitando a ela. Também com a geração que ela tem de poeta dentro de casa. Não tinha como ser diferente, não era o seu Zé? A gente agora vai entrar numa perspectiva mais de produção. A gente vai falar um pouquinho sobre a produção desses poetas e como eles enxergam o cenário da poesia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, a minha primeira pergunta nesse sentido é do que é e para quem é a poesia de vocês? Para quem vocês escrevem? E o que vocês escrevem? Eu já pego um pouco de carona na resposta anterior. O que é que eu escrevo? Eu escrevo literatura de cordel. Literatura de cordel nessas modalidades que já citei. E tenho dado uma certa... Tenho uma certa identidade e vou dizer aqui uma facilidade por esse recurso o folheto de cordel. Essa produção, esse gênero que na escola nós chamamos de... Pedagogicamente, ele é um gênero textual. O folheto de cordel. Então, eu já produzi vários, me parece que eu tenho publicados, eu tenho mais de 20 folhetos de cordel. Aqui a gente tem na nossa mesa, pessoal, são algumas das produções tanto de seu Zé Bezerra como de Lucélio. Então, aqui, a maioria desses cordéis, desses folhetos de cordel são de seu Zé Bezerra. ele traz sua produção aqui para a gente fazer uma ilustração, uma decoração aqui do nosso ambiente. O cordel, ele tem uma característica muito marcante, muito marcante, por ser... Primeiro, ele tem uma diferença do poema por ele ser maior, tem uma quantidade maior de estrofes e sempre é feito em sextilhas ou septilhas ou então em décimas, mais raramente em décimas. E procura os poetas do passado, aqueles que foram pioneiros, assim como Leandro Gomes de Barro, que é uma... uma... uma personagem que marca o folheto de cordel e tantos outros, Manoel Camilo dos Santos e tantos outros, lá pelos ídolos do século XVIII, por aí, eles começaram com os folhetos de ficção, né? Tem muito essa marca, o cordel tem muito essa marca da ficção. e depois vem os que são reais de forma descritiva ou narrativa, muito mais descritiva naquele tempo, porque eles descreviam fatos acontecidos e que o cordel, devido a escassez da comunicação naquela época, o cordel era um meio de comunicação, ele era tipo um jornal. Por exemplo, a morte de Getúlio Vargas, ali foi tema para a produção de centenas e centenas de folhetos de cordel. Toda a vida de Lampião, quantos cordéis não foram feitos sobre Lampião, Lampião e o cangaço, até a chegada de Lampião no inferno, que aí já entra uma ficção. lúdica, e uma ficção. Eu tenho. Pois bem, então... A gente vê, César, que o cordel tem também não só esse carácter informativo, mas denúncia de resistência, de mostrar a realidade do nordestino ou do local que a gente vive. Isso é muito característico da literatura do cordel. E tem deles tão ricos assim que se tornaram filmes. Cordéis se tornaram filmes. Por exemplo, Pavão Misterioso. Tem o filme do Pavão Misterioso. E também influencia. Eu posso até me... Desculpa, até estar falando assim, mas muito da obra de Ariane Soassuna é inspirada em cordéis. Claro. Muita. Sim. Ariane Soassuna é um cordelista. É um cordelista. E um grande sonedista. Eu falo assim, toda a parte de produção teatral que a gente vê. Por exemplo, o Alto da Compadecida tem muitos recortes de literatura de cordel presentes no trabalho. Eu fico assim, meu Deus, é uma capacidade. O trabalho de quem retrata a realidade através da poesia e apresenta para a gente nesses folhetes que são assim, para quem é nordestino, quem vive a cultura nordestina, isso aqui faz parte da história da gente. A nossa riqueza popular. Eu, pelo menos, não conheço um nordestino que não tenha passado ou visto ou pego, ou lido ou tocado, pelo menos conhecido em folhetes de cordel. E você veja que não faz tanto tempo que o cordel foi enredo para aquela grande novela O Cordel Encantado. Exatamente. Tem dado muitas inspirações para as novelas da Globo. Sim, agora, a outra parte da pergunta que você me faz, para quem eu escrevo? Para quem? Diretamente para o leitor, para o apreciador desse tipo, dessa modalidade, dessa arte poética nordestina. Para quem realmente gosta. para esse é o meu, eu considero como público principal, o meu receptor das minhas produções. A produção do seu Zé é do Nordeste, literalmente, um trabalho nascido aqui para o povo nordestino. Isso. E você, Lucélia? O que você escreve e para quem você escreve? Eu escrevo, além dos Cordéis, também tem aquele, vamos dizer, tem aquele momento que eu quero informar também alguma coisa, eu já fiz, eu lembro de um poema que eu fiz, é porque eu não publiquei em Cordel, eu fiz só escrito mesmo, que é sobre a questão da política, que é no mote já bem conhecida entre os cantadores, falta um boi vaqueiro no meio dessa boiada, que eu trabalhava a questão da política, como a política estava na época que eu escrevi, eu lembro, acho que foi lá em 2014, detonando a política atual daquela época, né? Então, era uma certa denúncia para a política como estava naquele tempo. Esse olhar, quem é apreciador da literatura de Cordel sabe que é uma literatura que denuncia, literalmente, a gente vê muito da nossa realidade expressa naqueles modos, naqueles versos. Meu estilo de poesia é mais voltado para o romantismo. Então, um pouco fictício e um pouco real também, porque eu me inspiro tanto no que eu já vivi, como o que outras pessoas também vivem, às vezes me contam. Então, quando alguém conta uma história, ah, eu estou passando por isso, nessa relação, não sei o quê, aquilo me serve de inspiração. Eu vou lá e faço um poema com aquilo. Embora quem leia, às vezes pense que tudo sou eu que estou passando aquilo. Ou a própria pessoa que está lendo. Nossa, essa mulher, essa pessoa escreveu para mim. Várias pessoas chegam a ler um poema e me dizem, vixi, Luciana, você tocou na minha ferida. Eu entendo. Mas, como, assim, o meu lado principal na poesia é voltado para o romantismo, como esse folheto aqui que eu fiz em parceria com o Ramão Medeiros, lá de Patos, que a gente trabalhou o cordel na questão da briga de casal. Então, a gente falou aqui de uma briga de um casal, terminando a relação e, de repente, descobri que o amor ainda estava vivo e fizeram as fases no final, né? E, ao mesmo tempo, vamos falando, deixa eu pegar isso aqui, as coisas do sertão. Então, aqui eu já, em parceria com o primeiro lá de Caicó, o professor Maia, a gente já fala das coisas do sertão. Então, assim, eu escrevo em todas as áreas sobre qualquer tema. porém, o meu principal é o romantismo, mas não deixo também de trabalhar o que a gente tem principalmente como foco no cordel, que é a denúncia, a informação, até porque para trabalhar na escola, né? Eu, como já fiz pesquisa sobre isso, está voltada para trabalhar na escola, então, trazer o cordel como uma parte de, uma ferramenta de informação para as crianças, né? sobre um tema que elas gostem ou então uma coisa mais séria. É muito versátil o trabalho com poesia, no sentido mais amplo, e eu até ouso falar, a nossa literatura de cordel, ela é ainda mais versátil do que a poesia que a gente conhece do universo comum. durante a palestra lá na escola, eu até fiz a pergunta para os alunos lá, vocês sabem, será que a gente pode escrever poesia sobre qualquer coisa? Posso falar sobre matemática, sobre ciência? Aí, a turminha fez, não, eu digo, será? Se eu fizer um poema sobre os animais, tá? Qual matéria incluída aí? Aí, uma de ciência, eu digo, olha aí, se eu falar dos números, então vai estar matemática, então o cordel pode passar por todas as áreas, todas as disciplinas, todas as sensações e emoções que a gente tenha no nosso... Tenha no passado. É. Eu acho que assim mesmo. Então eu escrevo para quem gosta de ler, né? Pois é. Só complementando com esses argumentos ainda no Para Quem Escrevo, eu só, além das produções de cordel, a gente sabe, o cordel é um fato, é uma história contida num folheto desse, mas também tem uns poemas, eu tenho vários poemas escritos, que é uma produção menor, eu tenho um espaço na internet que está muito desatualizado das pessoas, que é o blog, né? Mas eu sempre mantenho ele atualizado, para mim ele está sempre atualizado. Eu tenho o blog Sertão Caboclo, na rima, e de repente que é só de poemas, só poemas, os poemas que não tem um cordel como esse, não tem um texto maior assim, são curtos. E aí, tipo, essas, os meus livros, todos os meus livros são assim, de poemas, e é uma, uma miscelânea de temas. eu escrevo sobre sociologia, psicologia, educação, problemas sociais, humor, eu tenho várias produções humorísticas, né? E, assim, você olha um sumário de um, pronto, só um exemplo aqui, aqui eu coloco, A Caminho da Extinção, é o primeiro poema desse livro aqui, A Caminho da Extinção, no tempo que eu produzi, que eu editei este livro, que foi em 2012, 2012, foi no ano de 2012, 2013, A Caminho da Extinção, aí lá, a quem é que eu me refiro? Aos jumentos, aqui eu falo dos jumentos, está até aqui, a xilogravura, ilustrando aqui, os jumentos atropelados, os jumentos, os jumentos, que tanto, que tanto, contribuíram com, com o povo nordestino, né? Como dizia Luiz Gonzaga na sua música, o jumento é nosso irmão, que tanto fez, aí ele, hoje, praticamente, está extinto o jumento, que antes você ainda havia, três, quatro, cinco, aqueles grupinhos de jumentos, na beira da pista, ali, sentenciados para morrer, para isso, né? Eles estavam ali, porque eles não tinham o que comer, nem o que beber, não tinha água, eles iam morrer, mas morriu de quê? Ele é duro de morrer, de fome, de sede, mas, de um abarroamento de carro, foi o que aconteceu. Praticamente impossível. Então, a caminho da extinção. Então, é uma variedade de temas, pelos quais eu, a chuva é a solução, a lei da ficha limpa, olha como eu vou mudando, a lei da ficha limpa, a luz da democracia, e assim vai, as faces da esperança, só naquela inspiração, as faces da esperança, mais filosóficas. É. Bons ateus e maus cristãos. Olha a religião aí. Isso aqui eu peguei de uma homilia de um padre, numa missa, ele falando dos bons ateus e dos maus cristãos. Eu peguei aquela frase, eu já vou fazer uma produção disso aqui. Cena de um dia marcante. Isso aqui é um cordel. Ele está aqui, mas ele está aqui. Isso é uma história, é uma história grande, isso aqui, né? Isso aqui é um casamento que não deu certo, a história de um casamento que não deu certo, né? Cena de um dia marcante. A partir do dia do casamento. É uma história que foi real, agora a gente... Enfeita um pouco, né? A gente enfeita, né? É que é... Porque eu acompanhei essa situação aqui, os noivos saíram para o casamento, isso, 15 quilômetros de distância para a igreja, quando iam casar, 15 quilômetros a pé. E todo o cortejo que ia acompanhando, os padrinhos, todo mundo, os familiares, todo mundo a pé, 15 quilômetros. Andando a pé, até a igreja. Até a igreja. Só que em um determinado ponto, era o tempo do inverno, tinha um riacho. E quem era que ia mais pronto, mais arrumado? Desde casa, o noivo. A noiva foi para se aprontar lá, mas o noivo foi de casa já pronto. E quem era que ia de sapato, de meia e sapato? Só ele. Para atravessar um riacho. Para atravessar um riacho. Só ele que ia. Os demais iam de chinela, mas ele ia de sapato. E aí, para que... O noivo, a pessoa, é um protagonista daquele momento, né? Só tinha que passar com ele no braço, atravessando a riacho. Como dá para passar no braço, o que aconteceu? Eu, que era um dos padrinhos do casamento, joguei o noivo nas costas. Botou na caquinha. Eu pesava 50 quilos e ele pesava 75. Eu joguei ele nas costas e atravessei o rio para o outro lado, com ele aqui, descanchado. Atravessou. Isso conta tudo aqui. Tudo retratado aí. Só que na volta, quando era mais ou menos uma e meia da tarde, sem almoçar, sem nada, porque a festa era em casa quando chegasse. Sim, em casa. 15 quilômetros para chegar no casamento e 15 para voltar. No fim do dia, aí a gente ia almoçar e jantar de uma vez no banquete do casamento. Só que na vinda, na vinda, para colocar, está dizendo a história aqui, né? Para colocar, para passar com ele de volta, eu já estava bem cansado, debilitado, sem almoçar, mais de 12h30 para uma hora da tarde. Aí, quando eu ia no meio do riacho, aí eu caí. Arriu. Arriu. E aí, o noivo moroso todo também. Já era a volta. Ele podia ter tirado o sapato e passado. Já tinha pesado. E isso aí deu muito o que falar. Pando para a manga, a vontade. Foi. Para fazer o cordel, foi beleza. Pronto. Ótimo. E a gente falou agora sobre essa questão de uma literatura própria nordestina, né? A gente fala sobre literatura de cordel, sobre denúncias, sobre realidade. E seu Zé diz em uma das produções dele, eu peguei muita coisa do seu Zé para falar sobre na nossa conversa de hoje. Ele diz assim, ele fala sobre, entre outros versos, ele fala sobre o nordestino e como ele é considerado. Ele diz que o nordestino deve ser considerado pelo mérito que ele tem, sendo um brasileiro autêntico que luta e enxerga além, sabendo fazer a hora, não merece ser lá de fora, para taxar de Zé Ninguém. E aí a gente se encontra atualmente com um pensamento muito muito errôneo sobre o nordestino. A gente tem sofrido aí muitos ataques xenofóbicos ultimamente. E a pergunta vem nesse sentido. A gente sabe que o poeta nordestino é, antes de tudo, um resistente, né? A gente mostra muito da nossa resistência nos versos. E aí eu queria saber se vocês acham que, até já falamos sobre isso, a poesia, ela é um espaço de denúncia, de resistência, de mostrar os nossos valores para as outras regiões. E aí eu queria saber, vocês acham que a produção de vocês em literatura, em denúncia, em mostrar essa nossa raiz, como ela serve de meio para combater essa desigualdade que a gente se encontra atualmente e que a gente vê muito, muito focada na nossa região. Eu vejo assim, que, primeiro, quem tem esse preconceito com os nordestinos não entende nem um pouquinho da poesia que a gente trabalha aqui, da cultura que a gente tem aqui. Porque lá do sul, né, que sempre vem os ataques, vem lá do sul. Eu tenho contato com vários professores, advogados e várias outras profissões, né, poetas, que valorizam a nossa poesia. Então, quem tem, normalmente, quem surge com esses ataques são pessoas que não têm esse conhecimento, não têm essa noção do que é a amplitude da poesia nordestina. Aí vem com o preconceito que o nordestino não sabe de nada, né, que é analfabeto, que é isso, que é aquilo. Teve um fato, acho que está com um ano e pouco, dois anos, mais ou menos, acho que foi antes da pandemia, um pouquinho, que houve uma questão na internet que diziam que todo o nordestino era chamado de Paraíba, lá no sul, né, eles tinham isso. Para eles, podia ser qualquer estado, o nordeste tem nove estados, mas sempre que alguém dizia que era do nordeste era chamado lá de Paraíba. E nesse período, eu e outros poetas também nas redes sociais fizemos uma campanha, vamos dizer assim, fazendo uma estrofe, cada um fazia uma estrofe e lançava identificando de qual Paraíba você era no nordeste. Foi bem interessante o que a gente fazia. Aí eu fiz... Atilizando um pouquinho de humor. aí eu fiz uma estrofezinha que dizia assim, meu nome é Lucélia Santos, o destino me fez forte. Consegui com muito orgulho, conquistei, conquistei com muito orgulho duas profissões de sorte, professora e poetisa da Paraíba do Norte. Aí assim, cada poeta dizia de Paraíba referente àquele estado que ele era, né? Mas se todos nós somos Paraíbas, então eu sou do Rio Grande do Norte, sou da Paraíba do Norte. Foi um período assim, a gente sempre reage a esses ataques nas redes sociais, a gente sempre faz um poema, alguma coisa, dando a resposta. O que eu acho massa é a gente reage, a gente combate esse tipo de desinformação, que é uma desinformação, porque é preconceito, é uma desinformação, de uma forma linda, bonita, poética, inteligente. Então, combater de uma forma não violenta. Não precisa xingar o outro para estar... A gente do que tem aqui, a gente faz só o poemazinho, lança lá. Nordestino é, antes de tudo, um foco, adivinha. Eu acredito. Exatamente, eu clico da coisa. Falta a... Não veio o autor na hora, mas o senhor, com esse HD que tem na cabeça, já me puxa, né? Sim, só complementando aqui, o que a colega já iniciou tão brilhantemente, nesse ponto, a gente vendo a poesia nordestina como resistência, como resposta a certos... a certos argumentos preconceituosos ou, então, de certas ideologias pobres e conservadoras. Em um certo momento, aqui não me refiro a alguém de outro lugar, mas aqui mesmo, de nossa cidade, colega, a gente não cita o nome por ética, questão de ética, mas pessoa enaltecendo o período da ditadura e era num período que se aproximava ao 31 de março, né? Aquele tempo da Revolução de Março, aquela data que não deveria ser nem comemorada, mas às vezes... Nem comentada. Nem comentada. Mas se aproximava aquele dia, 31 de março, e um colega em conversa, enaltecendo muito que o tempo bom tenha sido aquele, o tempo dos generais, o tempo dos marechais, que tempo bom. Ah, se aquele tempo voltasse. Eu escutei isso assim, disse, quer saber? Silenciosamente... Vou dar a resposta. Eu vou dar a resposta. Isso é uma forma da gente se manifestar, não é? Sim, sim. E postei nas redes sociais o texto, mas também está aqui neste livro, onde eu produzi décimas através de um mote de um verso só. E eu digo assim, um período de amargura o nosso país viveu a época da ditadura que tanta gente sofreu num país de desenganos durante 21 anos em poder de generais. Foi-se esse tempo infeliz, hoje todo mundo diz ditadura nunca mais. tempo de dominação e abuso de autoridade, ameaça e repressão por desprezo à liberdade. Com a ditadura hostil, naquele tempo o Brasil só andava para trás. Hoje o povo ergue a cabeça e quer que não aconteça ditadura nunca mais. Esse passado sem glória foi para nunca voltar. Muitos guardam na memória, mas ninguém quer relembrar. Tanto massacre, tortura, medo, mordaça, censura pelo regime voraz que só causou desespero, liberdade ao brasileiro, ditadura nunca mais. Jamais casuísmos crônicos existiam nos estados, nem senadores biônicos e governos nomeados. Sem votar para presidente, prevaleciam somente atos ditatoriais a todos causando ofensa hoje brada à livre imprensa. Ditadura nunca mais. Precisa ser melhorada para o povo a cidadania e ser mais consolidada a nossa democracia. Com justas leis em vigor que o regime repressor reapareça jamais, o país quer crescimento, paz e desenvolvimento, ditadura nunca mais. Aplausos aí, Tercléia, coloca aí aplausos nesse final. Deus teus. A gente vê o papel, a importância do papel da poesia nesse sentido, né? Que a poesia, além de combater a desinformação, o preconceito, as questões e tantas outras questões voltadas especificamente ao nosso povo, a nossa, ela denuncia, ela esclarece, ela traz à tona uma coisa que eu acho muito importante e é por isso que eu acho importante também o trabalho que a gente tem feito aí durante a semana, a semana que passou com os professores trabalhando poesia dentro de sala de aula na semana da poesia que vai culminar hoje logo mais. Lembrando, eu vou até aproveitar, deixa eu aproveitar aqui para fazer um convite a você que está assistindo aí a gente, que logo mais às 15 horas a gente vai ter a festa da poesia onde a gente vai trazer poetas, alunos, músicos e tantas outras pessoas que vão trabalhar um sarau poético que a gente tem, já tem o hábito de construir aqui em Patu, que é a festa da poesia. Então, aproveita, você está assistindo aqui a nossa conversa aqui no horário que vai sair, que a gente ainda vai definir, mas aproveita que mais tarde a gente tem muita poesia sendo trabalhada no auditório da UERN. Então, vamos lá, às 15 horas, eu quero ver todo mundo que está assistindo lá com a gente. Eu tenho uma última pergunta para que a gente encerre esse bate-papo. Sei que a gente conversa muito, a gente está falando bastante aqui, está uma conversa muito boa. Pinto Monteiro, ele dizia assim, o poeta é aquele que tira de onde não tem e bota onde não cabe. Eu queria saber de vocês, para vocês, do que é feita a poesia? Resumindo de tudo, poesia é filha de tudo. Tudo serve de inspiração para construir um poema. Pode ser, hoje eu estava explicando para os alunos, pode ser por um pôr do sol, um arco-íris, a chuva, quando está aproximando o inverno, isso serve de muita inspiração, principalmente para o nordestino que vive na zona rural. é uma fonte de inspiração, então, qualquer tema, a poesia está em qualquer tema, qualquer assunto. O poeta usa a criatividade e coloca ela onde ele quer. A provocação também, eu digo provocação no melhor dos sentidos, no melhor dos sentidos, eu não tomei provocação, eu coloco essa palavra, mas de uma forma muito branda. eu vendo no dia do professor um poema postado, declamado pela ilustre, poetisa colega sobre o que é ser professor, e quando eu vi, eu fiquei assim, tão admirado com aquilo ali, isso era assim, ainda pela manhã, eu estava me provocando, se eu não fizer um poema assim, pelo menos parecido, eu vou ficar com a sensação de que estou devendo, estou devendo, alucelha, estou devendo, porque os poetas no seu debate artístico, um quer, a gente chama pagar, um pagar o verso do outro, aí eu disse, se eu não fizer, eu vou ficar devendo o verso, eu não vou pagar, e aí, imaginei, eu tinha um cara de coisa para fazer, mas eu tenho que tirar um tempinho para fazer um, agora, fui ousado também, porque eu não sei muito trabalhar os mecanismos tecnológicos das redes sociais, eu sou muito atrasado nisso aí, então, imaginei como é que eu vou gravar um vídeo assim como ela fez tão bem, não é? Como ela é do que o meu. a ideia que me veio, primeiro, escrever no mesmo estilo que ela escreveu, ela usou uma septilha pegando na deixa para dizer o que é ser professor, de um jeito tão assim, romântico, poético, fez muito bonito, aí eu imaginei, eu vou falar no sentido político agora, a política do professor, a política da educação, a política da profissão do educador, eu pensei, vou por esse caminho, mas vou também em septilhas, pegando na deixa do mesmo jeito, e quando terminei isso agora, o ponto forte agora vai ser postar o texto num vídeo, produzir um vídeo, e eu sem muito saber manusear, aí fiquei pensando, como é que eu vou fazer, tem que ser hoje, não pode ficar para amanhã, eu lembro que chegou uma filha minha lá em casa, eu digo, me ajuda aqui, me tira desse dilema, e aí que deu certo, eu fiz um arremedo, mas deu certo, fiz um arremedo assim, para pagar o verso, como a gente diz, os poetas dizem, pagar o verso, ficou melhor do que eu, que estava gravando com um gato me arrudeando, você que é muito fã de gato, que eu já vi nas redes sociais, e aí para o senhor, a poesia também é feita de provocação, sim, a provocação, também, bate o incentivo, né, às vezes, às vezes a gente conversando, não diz uma palavra e aquilo ali desperta, dá um poema, surge a ideia do nada, se baixa uma palavra, às vezes até a construção do texto também sai nesse mesmo sentido, se sente, eu lembro uma vez eu em casa, eu dude para fazer um sonete e não vinha a inspiração, aí minha sobrinha na época tinha uns quatro anos, passou assim, eu digo, me diga um nome aí, para me fazer um verso, aí ela, que nome de qualquer um, aí ela olhou assim, olhou assim para a janela, e fez janela, aí eu fiquei, vixi, Maria, eu aqui querendo inspiração, ela vem com janela, aí depois eu fiquei pensando, rapaz, janela, a gente vê tanta coisa pela janela, aí eu parei, de tardezinha, de frente à janela assim da cozinha, e comecei a olhar os pôr do sol aqui para o lado da Serra de Patu, que eu moro na zona rural perto do Messias, então lá a gente vê, aí bateu tanta inspiração, fiz, na minha opinião, assim, um dos melhores sonetes que eu já fiz, graças a essa palavrinha que ela disse lá, é bem interessante. Uma coisa também que, só a título de esclarecimento, assim, nessa nossa fala, o que é poesia e o que não é poesia, tem muitas produções que não são poesia, e tem as que realmente são, só um pouquinho de diferença disso aí, porque as pessoas confundem muito, qualquer texto tem poesia, não tem, não é qualquer texto que tem poesia, tem tipos de produções com toda, eu estou falando no nosso estilo, na nossa poética popular nordestina, nos outros, eu nem vou entrar no mérito de falar dos outros, exemplos, mas algum, algum exemplo, não há simples estrofe, a gente pode mostrar, uma estrofe assim, uma estrofe desse tipo, assim, Teresina, em Piauí, Curitiba, em Paraná, Manaus é no Amazonas, Belém fica no Pará, Natal é no Rio Grande, Fortaleza e Ceará, isso aí, gente, é uma construção mecânica, claro que... Saiu uma estrofe, é um poema, mas não teve poesia, isso é geográfico, não é um... Informativo. Não é um informativo, mas aí não tem poesia, não. Poesia tem que ter emoção, sensibilidade, tem que ter metaforismo. Bem, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, se tratando de poesia, por me convidar e eu puder, eu estou indo, então, é uma coisa que eu gosto de falar, que faz parte de mim, então, mais uma vez, muito obrigada, estarei à disposição sempre que precisar. a palavra gratidão, muito feliz, como disse no começo, de compartilhar com vocês esse momento, um momento muito agradável, onde a gente, com muita espontaneidade, fala sobre essa arte tão bonita que nós temos esse merecimento de fazer parte e isso satisfaz muito o nosso ego e ficamos muito satisfeitos. Agradecemos imensamente essa oportunidade e o convite do ilustre secretário Hudson e fico também à disposição em outros momentos se acharem que é importante a minha participação. Tenho todo o prazer de estar com vocês. Obrigado. E aí, fica esse registro especial com essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui, conhecendo um pouco mais da história de Lucélio, um pouco mais da história do Seu Zé Bezerra. Eu espero que vocês gostem desse programa e que a gente tenha vários outros encontros nesse sentido. Eu quero aproveitar e convidar novamente vocês para hoje, dia 31, Dia Nacional da Poesia, estar com a gente lá no auditório da UERN. Eu tenho certeza que eu vou contar com a presença do Seu Zé de Lucélio lá para fazer sua apresentação no sarau poético. Estaremos lá! E vai dar início às 15 horas então, conto muito com a presença de vocês e com a presença de você que está aí em casa acompanhando a gente. E você, amante da cultura patuense, muito obrigado por ter ficado conosco todo esse tempo, ter acompanhado esse trabalho junto aqui com a gente no nosso primeiro Cultura Pódio. Um programa que é voltado especialmente para você que é amante aqui da nossa cultura. Eu queria também convidar você para ativar as notificações aqui do nosso canal do YouTube para sempre que tiver alguma novidade, alguma informação na página do nosso canal oficial do YouTube para que você fique ligado em tudo o que acontece aqui na nossa cidade. não esqueça de dar um like no nosso vídeo, em compartilhar o Cultura Pódio e levar a mensagem aqui dos nossos poetas para todo o estado e quem sabe até de uma maneira internacional. Afinal, o YouTube a gente está aí para todo o mundo. Não só aqui no YouTube, certo? Acompanhe também a gente nas nossas outras redes sociais. Nós temos a página Governo de Patu que está presente no Instagram, no Facebook, no Twitter, também seguindo as mesmas arrobas, arroba, Governo de Patu. Então, se você quer saber sobre tudo que acontece em nossa cidade, é através desses canais. Agradecendo a presença de todos de forma virtual e, quem sabe, a gente se encontre aí muito em breve com mais um Cultura Pódio. Então, até o próximo. Agradecimentos